Fala, fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Murilo Nunes, seja bem-vindo ao nosso canal da Vestical Treinamentos. Aqui é um canal onde a gente fala sobre treinamentos, cursos, falamos sobre qualificação na prestação de serviço. Nós temos uma escola física que fica aqui no estado de Goiás, na Grande Goiânia, em Aparecida de Goiânia. Aqui nós ministramos vários cursos presenciais e nós temos também os nossos cursos online, que eu vou deixar aqui e também na descrição, para que você tenha acesso ao nosso site e todos os nossos conteúdos, tá bom? Seja bem-vindo ao nosso canal, se inscreva e vamos para o vídeo de hoje. Vamos lá! Fala, fala pessoal, tudo bom? Você já pensou em trabalhar em manutenção e conserto em celular? Nós, aqui da Vestical Treinamentos, nós temos esse curso para te oferecer. É um curso de manutenção e conserto em celulares e smartphone. Está aí passando algumas informações aí para você, algumas fotos e tudo mais, para que você conheça o nosso laboratório. Nós temos um laboratório completo, um dos melhores laboratórios hoje da região, para que você possa aprender de uma forma prática, mesmo você que é leigo, não conhece nada. Não conhece de eletrônica, não conhece de eletricidade, não conhece nada. E outro detalhe, a molecada aí de 13, 14 anos tem feito muito esse curso com a gente. E você que não sabe nada, está com a idade aí acima de 50 anos e tudo mais, Já pensou em abrir sua própria empresa no segmento que mais cresce hoje no Brasil? Faça uma pesquisa aí no Google, agora mesmo, que a função de profissional, ela é muito grande para que você possa ter todas essas informações, tá? Então, o curso de manutenção e correção na área de celular é aqui na Vestical Treinamentos. Sempre em contato agora mesmo, nosso prefixo é 62-995-01-0170. Aguardo com você, um forte abraço e que Deus abençoe a sua vida. Tchau, tchau.